Mais de 730 mil agricultores familiares de 693 municípios brasileiros receberam o benefício do Garantia Safra de agosto a dezembro de 2014. Os pagamentos no valor de 850 reais por agricultor são divididos em cinco parcelas. O investimento mensal é de cerca de 124 milhões de reais. O benefício é pago aos agricultores familiares de municípios sujeitos a perdas de safra, seja por causa da seca ou do excesso de chuvas.